Oi, meu nome é Jômeiro Miranda e vocês estão no Boxe Sujo! Mais uma vez eu estou com o Robson aqui, o Robson é parceiro, já é da família e está aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem as nossas técnicas do Boxe Sujo com uma visão geral, né? A gente passeia nas artes marciais, melhorando o nosso punho para que se torne fatal na rua, para que possa defender e voltar para casa todos os dias inteiros. A ideia é a seguinte, que eu trouxe para vocês hoje o cara te agarrou, você sabe usar uma técnica para sair desse agarrão? Então eu vou mostrar uma técnica bem fácil que a gente usa no Boxe Sujo acabeçado e ela é bem diferente Então eu vou fazer o agarrar primeiro o cara agarrou para derrubar o chão toma a cabeçada, vai afastar, bateu, bateu e finaliza o cargo, beleza? Vocês reparem no ângulo da cabeça do Robson então que o Robson puxa o ângulo e volta para dar a cabeçada mais uma vez só eu busquei aqui, ele se afastou e toma aí ele vai bater, beleza? Vamos colocar isso na dinâmica então se eu estou discutindo, o cara está discutindo o cara está discutindo comigo e o cara quer derrubar me derrubar o Robson, né? Então vai entrar de uma vez, toma a cabeçada isso, pode encostar, Robson eu vou só vai te ler deixa ele encostar para vocês entenderem de onde pega o movimento, tá? então eu não vou sair tão rápido eu vou deixar a cabeçada entrar para vocês entenderem por isso que eu vou mover ele aí não tem como ficar parado, tá galera? não tem que ficar que pega no movimento da maxilar com o rosto, dependente que pode pegar na frente da face não dá para ficar segurando o cara e tomando a cabeçada se o cara sabe usar o boxe sujo, sabe usar a cabeçada dentro do boxe ele tem uma vantagem muito grande então fica a dica aí acompanha o nosso canal, toque em cima no sininho aí compartilha e bora aumentar o pessoal que segue a gente que um dia está aí na sua cidade dando um seminário de boxe sujo!